O projeto Música nas Igrejas chega ao fim nessa segunda-feira com a apresentação na Catedral Metropolitana de Florianópolis, no centro, às sete e meia da noite. Será o sétimo e o último espetáculo do circuito que começou em 17 de julho e tem encantado o público que vai a diferentes paróquias da capital. E o objetivo é justamente aproximar o público da música erudita. O repertório e os arranjos são do maestro Giovanni Pacheco. O evento é gratuito, portanto, aberto para você poder prestigiar. A música nas igrejas faz parte do projeto Floripa 350 da NDTV para celebrar os 350 anos aqui da capital.